Achei, nossa mano, teoria da conspiração, vamos falar de teoria da conspiração, Nick Carter trouxe de volta, ele falou, é eu acredito mesmo nessa teoria, o que acontece? Um cara fez uma publicação, ele falou, nossa, a NSA inventou o Bitcoin, em 96 a NSA publicou um documento interno falando como fazer um mint, como dar uma mintada, né, de fazer um dinheiro anônimo criptografado, electronic cash criptografado, né, e sources include Tatsuaki Okamoto, o que a pessoa faz aqui? Pô, ela pega e coloca as referências, tem referência aqui do Tatsuaki Okamoto, é um japonês, é japonês, é primo do Satoshi Nakamoto que fez, né, aí eu fui lá, peguei o documento pra vocês, aqui está aqui o documento, tá, esse documento de 1996 fala como fazer um dinheiro anônimo, anônimo, dinheiro eletrônico anônimo criptografado, será que isso aqui tem mesmo a ver com Satoshi Nakamoto? Vou falar pra vocês a minha percepção, é que não, sabe por quê? Se você olhar a documentação toda, eles basearam no, no, no e-cache, que foi feito por nada menos que David Shaw, que a gente já viu sobre várias vezes aqui na live, a gente já falou várias vezes sobre o David Shaw e o e-cache que ele criou, né, lá atrás, inclusive a forma como a coisa é feita, aqui no documento, a forma como a criptografia é feita, a forma de anonimização que é feita aqui, é tudo baseado no que o David Shaw desenhou lá atrás, tá? Então ele tem muito mais a ver com o e-cache do que com o bitcoin em si, até porque o bitcoin, ele não é anônimo, tá? A forma como eles fazem aqui, ó, banks and the signed blinded coin, isso aqui é dos ring signatures, que o David Shaw apresenta, aqui ó, ele até fala, ó, exemplo de um randomized blind signature, as blind signatures com ring signatures, que o Shaw apresentou lá atrás, é muito mais a ver. Aí você vai olhar lá no final, né, aí ele fala do Basic Electronic Cash Protocol, é, até os termos que eles usam é tudo lá do paper do Shaw, mano, tudo lá do paper do Shaw. É a proposta de pagamentos offline, aí ele já fala aqui de utilizando a assinatura Shnor, fala de utilizar Shnor, ele fala aqui, ó, o modelo de assinatura digital utilizada é RSA, RSA, tá? Ele já fala de utilizar RSA aqui como os métodos de assinatura, que são super conhecidos, né? Algoritmo Shnor, né, pra poder utilizar a Zero NoLED Proof. Cara, o bitcoin não usa a Zero NoLED Proof, né? Aí a forma como você usa Shnor pra provar, como que você faz aqui a transferência de fundos nesse modelo deles aqui? Você faz a transferência, aí você cria uma prova, e o algoritmo Shnor, ele permite criar essa prova muito pequena. Então você faz a transferência, transferência, pô, mas que prova que fez? Aí você mostra a prova, utilizando Shnor, tá? Aí ele fala das transferências e tal, ele fala que como que os nós consolidam os saldos, ele faz uma árvore de saldos que a gente já estudou aqui, a gente já estudou aqui, que não tem no bitcoin, tá? Os saldos no bitcoin não são feitos a partir de árvores, tá? Então ele fala que se o nó 1, o nó 4, o nó 5, cada um tem 1, o nó 2 vai referenciar que dele saíram 2, e ele vai somar com os outros nós do mesmo nível, somar 4. Então quanto tem trafegando na rede? Tem 4 moedas, 2 foram pro nó 2 e 2 pro nó 3, e os outros nós cada um tem 1, porque desceu 2 pra cá, 2 pra cá. Então você monta uma espécie de merkle tree, uma sun merkle tree, lembra que a gente já estudou sun merkle tree aqui, né? As árvores de soma, que estão sendo utilizadas pra criar provas de saldo de exchange. Lembra as provas de solvência de exchange que a gente viu há um tempo atrás? Tem live que a gente explica esse tipo de árvore, tá? Essas árvores somando. Aí eles vêm falar aqui no final as referências. Pô, mano, olha só, o japonês, primo de Satoshi Nakamoto lá, Tatsuaki Okamoto, tô brincando, tá? Não sei se o cara é primo do Satoshi Nakamoto, ninguém sabe. Aparece duas vezes aqui, tem duas bibliografias referenciando o trabalho desse cara. E do David Sean? Pô, mano, o David Sean tem uma cacetada, velho. Pô, do David Sean tem uma cacetada, tá? Tem uma cacetada. Então assim, eles puseram aí a teoria da conspiração, começou aí com o Nick Carter, esse cara mandou o Nick Carter, endossou, porque não é que esses caras têm muitos seguidores, né? É o Nick Carter, ah, eu realmente acredito nisso. Eu acho que foi um leak, foi um vazamento de um laboratório, uma hipótese deles lá. E aí eles fecharam o departamento de pesquisa e desenvolvimento, e depois alguém foi e fez o Bitcoin. Velho, o Bitcoin, a única coincidência que tem é que é um dinheiro eletrônico. Porque o formato, a maneira como ele funciona é absolutamente diferente. Tudo que eles estão descrevendo aqui, você vai encontrar no paper do eCash. No paper do Bitcoin, nem as Merkle Trees utilizadas, o Bitcoin não é anônimo. Aqui ele procura cuidar da anonimidade de todas as transações, isso lá atrás, né? Lá atrás. O Bitcoin não trata disso, o Bitcoin foi construído de uma maneira absolutamente diferente. Então não dá, isso aqui é pura especulação. Então você vai ver na mídia aí falando, é, Bitcoin feito pelo NSA, e não sei o que, e Nick Carter endossou. E para, cara, na boa. Isso é buchitagem, tá? Isso é buchitagem. Muita gente vem tentando trabalhar em formatos de dinheiro eletrônico. O próprio Sean. E continua, o Sean tá com a XXX dele lá, né? Tá com a XXX dele lá, né? A rede, fazendo Messenger e Token e tal. Então o eCash já existe, foi criado, foi a primeira moeda, né? Criada, a primeira tentativa de moeda eletrônica criada por David Sean. Se eu pouco me engano em 86, 82, eu não lembro o ano exatamente. 80 e poucos isso. Aí tá aqui o paper da NSA trabalhando em alguma coisa de 96. Isso aqui é baseado totalmente no Sean. É totalmente no Sean, tá? Totalmente no Sean. Então não caia nessa, não. Não perde tempo. Ah, mas é não. Cara, é outra coisa. A NSA é óbvio que tá olhando. Mas o Bitcoin é totalmente diferente. Totalmente diferente do que isso aqui foi feito, tá? E aí é só comparar. É só comparar, tá? Eu, por acaso, fui ler o paper, né? É legal. É legal saber o que o pessoal tava fazendo, né? Mas segue de referência aí, né? Um estudo de dinheiro. Olha lá. De pagamento irrastreável. Os caras já estavam olhando isso lá atrás, né? O Bitcoin é irrastreável? Não é. O que isso aqui tem a ver com o Bitcoin? Pô, nada, velho. A única coisa que tem a ver é pagamento eletrônico. Pagamento eletrônico, tá? Então tá aí. É só pra desmistificar a nova teoria da conspiração que soltaram aí nas redes. E o Nick Carter foi endossar. E aí, meu amigo. Influencer, né? Influencer e seguidores de influencer. Aí, cara. Porra, mano. Tá lá. É mais teoria da conspiração. É mais ruído, né? É mais ruído. Obrigado, FMXC. Obrigado. Mas o Bot é foda. Ou o Bot. O Dove. O Bot Dove é foda. Muito mais que eu. O que é isso, cara? Ficou lisonjeado. Mas é o Bot Dove, né? Porra, mano. Esse cara é muito foda. Paga o maior pau pra como o Dove faz o bagulho dele lá. André Julião. O que ele falou? Aquele Yacht que virou numa arrebentação de ondas com uma galera de cripto. Falaram que perderam a Hard Wallet e não conseguiram recuperar as coins. Eu não entendi o porquê não conseguiram. Porque eles devem ter perdido a cópia da Paper Wallet junto. Eles foram pro Yacht. Essa galera que vai pro Yacht, André Julião. Eles... Eu não sei porquê que os caras fazem isso. Eles levam a... Todas as cópias da CID e eles levam junto. Né? Ele vai pra... Ele vai dar um rolê de Yacht e leva a CID junto. Ele fala, ai, perdi a Hard Wallet, né? Ai, molhou o papel com a CID. Ai, ele não conseguiu recuperar. É por isso, André Julião. É por isso. É por isso. Porra, André Julião. Não complica, André Julião. Deixa os caras, André Julião. Porra, André Julião. Fica aí entregando os malucos aí, André Julião. Porra, mano. Os caras lá estão tentando fazer os trampos dele lá. E ficar de boa lá. E vai o André Julião. E manda uma dessa. Porra, mano. Mas vem dar na cara de todo mundo aqui, André Julião. Não faz isso, velho. Não faz isso, André Julião. Né? Não faz isso. É isso que aconteceu, André Julião. Por azar. Por azar. O pessoal foi lá e colocou a Hard Wallet e a CID em papel na sunga junto. E aí virou o Yacht. E caiu, molhou. Não conseguiram, velho. Aí não tinha como, velho. Levou na sunga. Aquela sunga que tem bolsinho por dentro, tá ligado? Aí levou junto. Aí não teve como, cara. Coitado dos caras, André Julião. Porra, André Julião. O que é o André Julião? Caceta, velho. O que os caras vão falar depois? Se demanda uma dessa? Porra, mano. Não faz isso, cara. Não faz isso, mano. Vai deixar os caras tudo chateado aí, velho. Tá tentando aí, mano. Né? É, cara. Porra, André Julião. F, F. Só por isso, quem quiser montar sua...